E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje levarei vocês no carona do Nissan Town Estar para curtirem junto comigo nessa estradinha na região da Toscana aqui na Itália, a real, verdadeira É meus amigos, aqui é um lugar magnífico, a cada curva você pode virar 360 graus que ficará embasbacado com uma lindez aqui Parece um quadro, e para quem curte estrada, essa daqui entrou no meu top 5 de estradas sinuosas e bonitas É um lugar que para quem curte carro, se tiver a oportunidade de vir aqui com um carro manual Entretanto, é mais divertido que esse aqui, né? É um townstar, é uma minivan que não tem um comportamento dinâmico bem acertado A cada curva é uma aventura, é um balanço Fico imaginando eu aqui, quão divertido seja com um carro 4x4 ou um tração traseira com um câmbio manual É galera, e outra coisa que eu pude observar é que a qualidade do asfalto é muito boa E peguem aqui, que lugar maravilhoso, hein? Cara, mais um sonho realizado aqui, lugar muito bonito mesmo E outra coisa, o que mais me chama a atenção é que você vai ser apenteando aqui Curtindo a estradinha e quando você menos espera é estar passando por dentro de um vilarejo Com aquela arquitetura histórica, aquelas construções sensacionais Olha aqui um exemplo, ó Poderino, peguem aqui galera, olha que lugar bonito Uma casinha, e você acha que é um centro de visitação, alguma coisa nesse sentido Mas são casas, cara Tem aqui, ó, cortininho, carrinho estacionado Parece um cenário de filme A trilogia aí Olhem aqui na esquerda, que coisa maravilhosa, cara É, de ficar sem palavras, viu? Realmente é muito, mas muito Bonita Até um pouquinho mais devagar agora San Leonino Provavelmente esse seja um hotel Realmente parece muito Que eu estou na trilogia daqui do Don Corleone Cara, que lugar bonito Isso que eu falo, a estrada é muito legal A paisagem é muito legal Muito verde, muitas construções Olhem lá na frente Olha ali, né Pra onde você olha aquilo que eu falei 360 graus Você ficará surpreso com a quantidade De informações Você não sabe o que olha, o que tira foto Eu falo que se for tirar foto de tudo Filmar tudo Tem que deixar a GoPro Na verdade nem a GoPro, né? Tem que ser aquela 360 em cima da cabeça Pra acompanhar tudo Vejam só que coisa maravilhosa aqui Ó, que lugar da hora, gente E aqui a borda da minivan 130 cavalitos 1.3 turbo Com câmbio manual De seis marchas Eu dei algumas Abusadinhas E o Disco E pastilha Já está dando aquela Leve Cantarolada Olha só Se eu falo Tudo Portãozinho É legal que tem meio Um padrão ainda, né? Da antiga Downstar Aproveitando Tentar gravar um vídeo um pouquinho Mais longo Pra vocês curtirem E aproveitarem aí Essa paisagem junto comigo, galera Aqui é muito característica Essa árvore aqui Eu tinha ali Olha que bonita Bifurcação aqui Olha o pandinha Com a escadinha no teto Tá parecendo o nosso ninho Com a escada no teto Eu esqueci Eu li o nome E agora me fugiu Acho que se preste Se preste Se preste Alguma coisa Assim Se não for isso, né? Olhem só Que lugar da hora Olha que bonito Aqui Olha A entrada Das propriedades Dos hotéis É Realmente É muito bonito Eu Sempre curti Sempre assisti Vídeos Da região Que eu achava Super bonito Mas eu falo Quando você tem A oportunidade De vir pessoalmente É uma vibe Totalmente Diferente Tem duas, né? Aquela experiência De você estar Em um local Que você já assistiu Muitos vídeos E a experiência De você andar Pela região E conhecer Coisas que Nunca assistiu Em vídeo Aqui, ó Depois de alguns minutinhos Mais uma vilinha Com algumas belíssimas Casas Parece Parece até Um centro Histórico, né? Não parece que é uma Olha Olha Que da hora Olha lá Propriedade Privada Será bem De vajarzinha Cara Que lugar Da hora E aí Vem aquele ponto Que eu sempre comento Esse é um dos motivos Que eu gosto muito Mas muito Mesmo De viajar De carro A flexibilidade E oportunidade Que você consegue Ter Quando você Monta O seu trajeto E as surpresas Que você terá Durante um caminho Cara Olha essa descida Aqui Que insano, hein? Cadê? Um de M3 Aqui 92 Manual Um cão Aqui do V8 Ou curtir Aquele passeio De Ferrari Imagina Com toda certeza Nessa estradinha Aqui Já se passaram Vários exóticos E muito provavelmente Deva ter algum clube De determinados carros E que Faça esse tipo De rolê Assim como tem No Brasil, né? Aquele grupo De Ferrari Que fez Um baita Rolêzão Sensacional Até a Serra Catarinense Show de bola, galera Aqui tem uma linha Ferra Ao lado Direito E por incrível Que pareça Eu estava Mexendo No Instagram E me apareceu Justamente falando Sobre grupo Um rolê Semelhante A esse Com o grupo Da galerinha Que tem Lotus Então Elise Emira Uma porrada De Lotus Os caras vão Curtir A estrada Tomar um cafezão E vão até Um Autódromo Participar De um Track Day Então serão Dois dias De evento Uma pena Que eu não conseguirei Presenciar Até porque Eu não sei Como funciona Se tem a opção De visitante Assistir Mas eu falo Que esse tipo De rolê É quando você Tem a oportunidade De ficar Bastante tempo Imaginem Só ficar Uns três meses Na Europa Você Tem a oportunidade Basicamente De conhecer De tudo Um pouco E fazer Vários tipos De rolê Tem que subir aqui Olha a Renault Um pouquinho Do 1.3 Turbininha Salva esse carro Hein Lara Aquela faixa Que você não tem Tanto torque Assim Turbininha Vem dando Aquele arzinho Aquela força Olha que Bonitinho O túnel Que se não fosse Turbo Esse carro Sofreria bastante Por conta do peso É que o comportamento Dinâmico Não tem muito O que falar Olha o balanço Que ele vem Como é manual Dá pra se divertir Um pouco mais Eu falo aqui Carro manual Tem a capacidade De tirar um pouco A chatice Do carro Olhem que legal Até diminuindo Aqui Olha Siena Vamos cair Na estrada Um trechinho Aqui De retomada Não é um motor Tão girador Galera 4.4500 Ele já começa A ficar Bem apagadinho Olhem só Um Tesla Aqui Na esquerda Tem muito Tesla Aqui E é isso aí Já que saímos Da região Espero que tenham Curtido Esse pequeno vídeo Já já Nós entraremos Em outras Se for tão legal Quanto essa Eu tento gravar Mais um takezão Pra compartilhar Com vocês Pra quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Pra quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Lipex No lugar do Rio Número 1 Lojinha no ar Back2race.com.br Bones, camisetas Chaveiras Carros com L1 Canal de avaliação E até o próximo vídeo Valeu e falou Fui Tchau Tchau Tchau